Eu tenho uma resposta da parte de Deus para a tua vida, livro de Jó, capítulo 8, versículo 21. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Isso aqui é uma palavra profética, Deus te encherá de alegria. Assim como ele fez com Sara, que declarou, o Senhor me deu motivo de riso. Deus te encherá de alegria, assim como o povo de Israel declarou. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de um cântico novo. E se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor. Deus encherá a tua boca de riso, isso é promessa de Deus para a tua vida. Então alegra o teu coração, porque ele vai fazer cessar as lágrimas que molham o teu rosto. A tristeza vai chegar ao fim e essa palavra vai se cumprir. Você vai voltar a sorrir.